As sugestões que temos enquanto Portugal Foods para jovens empreendedores, agrícolas e agroindustriais, é de facto que, em primeiro lugar, se documentem e trabalhem um documento de estratégia. Ou seja, dentro do seu plano estratégico, que faça uma validação da sua proposta de valor, junto de potenciais clientes, junto dos mercados, que vão tentar perceber quem consome, quem compra, quem decide, quais as barreiras, que logística é necessária para os seus produtos vingarem no mercado. E, portanto, essa é a base de qualquer negócio. E depois, em segundo lugar, que procurem associações, que procurem redes de parceiros que lhes possam também dar aqui algum suporte ao nível de informação, abrir portas e também partilha das más práticas, porque, às vezes, mais do que casos de sucesso, é importante perceber o que é que falha nos negócios e essa partilha de maus exemplos é também muito importante e nestes ambientes de associações acontece. E este novo quadro dá, de facto, oportunidade a pequenas iniciativas de vingarem, de terem financiamento e de se instalarem de uma maneira mais apoiada do que não acontecia no passado.